Olá galera do canal, tudo é com vocês? A gente tá aqui hoje pra mais um vídeo, hoje vai ser um vídeo bem rapidinho A gente tá aqui hoje na praia de Itapuã Não sei se você conseguiu ver direito aí, porque a gente tá aqui contra a luz A gente vem aqui botar ali umas duas armadilhas de LRF Vou tentar pegar aí uns três, uns quatro ciriças, porque eu tô com muita vontade mesmo de comer Que seja um, eu quero comer hoje O Paulinho tá fazendo ali, vai dar uns lances ali, vai pegar uns peixes E vai dar certo, se pegar, a gente dá graças a Deus Se não pegar, a gente dá graças a Deus do mesmo jeito Estamos com vida e saúde, se hoje não der, amanhã dá Vamos aqui, a gente tá com os dois gereré aqui Vamos montar uma armadilha aqui desse lado E a outra armadilha aqui desse lado Como eu falei aí no vídeo, a gente tá aqui na praia de Itapuã E vamos tentar essa pescaria aqui, que a gente tá na sereia de Itapuã O nome da praia é sereia de Itapuã Lá no foro Itapuã, como a gente já foi Hoje é um vídeo bem rapidinho Mesmo de pesca e preparo, se Deus permitir Hoje tem Vou ali agora armar as armadilhas E já volto aí mostrando pra vocês Bora pro vídeo E pra não deixar de mostrar, galera Essa aqui é a extensão da sereia de Itapuã Praia Vejam aí comigo Vocês estão vendo aí Hoje tá sendo um dia bem tranquilo Tô falando um pouco bem alto aí Porque tá barulho Das ondas, inclusive Porque a maré tá bem cheia E aí a gente vai botar agora ali um gereré E vai dar certo, viu? Vem com nós Aí galerinha, nós estamos aqui na praia de Itapuã Fazendo os arremessos Pegamos aqui o peixe conhecido como Peixe do Brasil A gente chama ele aqui, peixe do Brasil Peixinho do Brasil aí, galera Esse aí, ó E tá grande, viu? E a soltura dele É uma peça esportiva A gente pega o melhor Aí a gente vai fazer um shot pra vocês aí Valeu Galera Eu tirei aqui, galera O gereré da água E não tinha nada Nada mesmo Ô, o amigo meu pegou na tarrafa aqui Agora aqui, ó Ih, que linda Deixa eu pegar ele Olha aí, galera Ui, meu Deus O esporão dele Cuidado que ele tá vivo ainda Tá vivo Se ele se bater Ele me fura É linda pra ir, ó Na tarrafa aqui, ó Tem quase um quilo esse peixe, né? Gente, eu vou passar a tarefa Agora Olha aí Na tarrafa Ele vai dar pra jogar mais uma vez Aí a gente vai Veio mais outra ainda, não foi? Tá viva Tá viva todas as duas Fresquinha Ainda tá viva Tá respirando Lindo, né, velho? Linda Então, galera A gente já chegou Em casa aqui A gente decidiu encerrar o vídeo Por conta do barulho Tinha muito barulho lá Chegou muita gente Né? Porque era uma região Muito movimentada mesmo E aí a gente decidiu Encerrar o vídeo Que não tinha mais como Cor muito barulhento mesmo E aí como vocês viram no vídeo Aí Um colega meu Que pescou aqueles sargos gigantes Ele tá aqui Ó quem tá aqui comigo Olha só Quem tá aqui comigo Olha aqui, ó galera Olha o tamanho desse peixe O tamanho desse sargo Que tava ali, ó Naquela pedra Que a gente tava pescando Olha aqui, ó Foram dois Que ele pegou Naquela tarrafada Que ele deu Pegou dois, ó E aí ele me deu Em troca aí De ir nos próximos vídeos Aí Eu separar o Insiri Pra ele Vou levar aí Pra você, meu amigo Ele é inscrito Aqui no canal Brigadão aí Vou levar o Insiri Pra você Deixa aí a próxima Que a gente vai Pescar o Insiri Vou separar o dele Então hoje A gente vai ter o preparo Eu já tô aqui, ó Vou fazer um preparo Eu vou fazer esse peixe frito Aí Delicioso Então fique ligadinhos Comigo Até o final desse vídeo Que quem gosta de peixe Hoje vai babar Galera E hoje Eu tava louca Louca mesmo Pra comer o Insiri Só que não deu Além do barulho Que tava lá Como eu falei É Tava as ondas Muito fortes ali Batendo muito A Maria ali Já tava muito cheia Daí a gente chegou Foi quando deu pra gente Ir fazer o vídeo Que a gente tava Na correria hoje Aí quando deu pra gente Ir fazer o vídeo A Maria tava muito cheia Tava batendo muito também A gente tentou lá Tentou muito Ainda botou Só que eu fiquei com medo De perder o Insiri De perder o Insiri Porque a onda Tava cobrindo Batendo muito Batendo Batendo E eu fiquei com medo Que mesmo com o sinalizador Que eu boto as garrafinhas Pra ver onde tá Eu ia perder Aí eu tomei Por mais um motivo também Que a gente não encerrou o vídeo E hoje não vai ter Siri Já sou tão acostumada A fazer Siri Eu amo, amo, amo Mas peixe também eu adoro Ainda mais fresco Fresco da hora Então ó Fique ligadinho Que vai dar Bom esse jantar de hoje Tá aí pessoal Nosso Jantar de hoje Eu vou tratar eles Eu vou tratar do lado de fora Porque se tratar aqui Vai sujar Muito Vai sujar tudo Porque as escamas dele É bem grande Eu vou tratar do lado de fora Vou fazer esse peixe Hoje aqui Frito inteiro No tacho ali Com uma salada Vinagrete Uma farofinha E um arroz Eita Vai dar bom Dá uma lavadinha nele aqui Talvez vai Lá pro lado de fora Tirar essa areia Tratar ele agora de fora Galera Vou começar a tratar Aqui agora Galera Olha só O espetáculo Desse peixe Vim pro lado de fora Aqui Porque se não Essas escamas aqui Quebrem a massa Dentro de casa Vou fazer o processo Agora aqui Galera De limpar ele Olha o prato dele Como saiu aqui Olha pra ele Ele tem um prato Lindo Ficou no meu dedo Aqui Tem cor Tá vendo Esse peixe aqui É ave maria De ouro Fazer ele frito Aí Fazer o processo Aqui galera De limpar ele todo Depois eu mostro pra vocês Ele limpinho aí Vou temperar ele Como ele tá fresco Não precisa Muita coisa não Aí galera Já tá tratado aí Nosso peixe Nosso peixão aí Olha aí Já tá tratado Temperado No alho Limão e sal Peixe tá fresco Não precisa muita frescura não Vou botar pra frita agora Vou fazer aqui Já tá separado De umas pimentas Vou fazer um molho Pra acompanhar aí Com a farofa e o arroz Que já tá ali no fogo Vou botar pra fritar agora Bora lá Galera Eu esqueci Da farinha de trigo Tá fritar o peixe Mas vai assim mesmo Pedi a Deus Que ele não gruje Bora lá Vou botar pra fritar agora Vou botar pra esquentar o óleo Nesse momento aqui Aí galera Já tá aí fritando Nosso peixe O arrozinho Já tá aqui Ficando pronto Botei aqui No fogo baixo Olha aí Tem uma farofinha Já pronta A salada de vinagreste Também já tá pronta Eu vou terminar De fazer o molho agora E degustar Essa belezura Olha aí Galera Olha aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E o peixe quem vai botar é minha esposa, como sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Vou dar um limãozinho aqui. É muita raia. Perfeito. Está servido, galera. Então, galera, a gente já jantou. Graças a Deus, já estamos de barriga cheia. Graças a Deus. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, curte aí, galera, e comenta, que a gente está aí respondendo a todos vocês. Obrigado e até a próxima.